Olá, eu sou a Rafaela Lira dos Binhos e Castelos e hoje é dia de castelo. Acompanhe a gente mais essa visita. Esse aqui é o castelo atrás de mim, é o castelo G.G.Skov, na Dinamarca. E já deixa o like, se inscreva no canal, se ainda você não se inscreveu, e acompanhe a gente aí. Tem muita coisa para mostrar nesse castelo. Bom, esse é o jardim do castelo. Gente, é lindo esse jardim. Todo cheio de flor, todo florido. É assim, aqui no castelo, para dar um panorama geral, tem o castelo em si, que a gente pode visitar lá dentro. Mas ao redor dele, tem esse jardim, que é tipo um labirinto. Na verdade, ele é um jardim meio que labirinto, muito lindo. Aqui a gente saindo do labirinto, a gente passa por esse jardim aqui amplo, onde eles incentivam que você traga seu alimento para fazer um piquenique, é muito legal. Bom, aqui no castelo, se você não quiser trazer a sua comida, também tem um restaurante que funciona como cafeteria. Então, para você ficar bem à vontade aí nas suas escolhas. Bom, o castelo de Egeskov, ele também é conhecido como Bosque do Roble, ou Bosque de Carvalho. E ele fica aqui na Dinamarca, a mais ou menos 140 quilômetros de Copenhague e 26 quilômetros, mais ou menos, da cidade de Odense. Então, se você quiser vir para o castelo, visitar, a gente vai deixar aqui na descrição o link do nosso blog, vinhosecastelos.com, lá você acha tudo o que você vai precisar para planejar a sua viagem, desde as acomodações, hospedagem, aluguel de carro, está tudo lá para você planejar sem dificuldade a sua viagem. Bom, aqui é outra parte do castelo, onde tem um museu, ele é bem pequeno, mas mostra toda a indumentária, como eram as roupas, entre o século XVI e XVII. A história da construção do castelo foi a seguinte, nessa região, aqui no século XVI, na Dinamarca, tinha muito problema de disputa de terras. Então, onde as pessoas iam se assentando, elas iam construindo as suas casas com um viés de defesa muito grande para acabarem não perdendo as suas terras. Então, tinham que construir a casa e ainda se defender de assédios, de invasões. Então, o castelo foi construído, começou a ser construído assim, na verdade, não era um castelo, era uma casa. E olha o que virou, né? Virou um castelo que é um dos mais fortificados daqui da Dinamarca. Gente, aqui tem uma coisa muito interessante. É uma maquete, como se fosse uma réplica em miniatura, de várias partes com a decoração toda na íntegra do castelo. Bom, a gente está aqui na sala de estar do castelo e dá para perceber aqui pela decoração que eles gostavam muito da caça de animais. Eles costumavam construir as casas aqui nessa região de uma maneira muito original. Então, o que eles faziam? Na verdade, eles construíram duas casas. Uma mais externa e outra mais interna, separada por um fosso. E assim eles conseguiam se defender melhor, porque numa sede, numa invasão, eles saíam da casa mais externa e iam para a casa mais interna. Bom, aqui nessa sala é enorme, tem uns objetos sempre arremetendo a parte bélica de várias épocas, né? Armas, armaduras medievais. Bom, aqui a gente chegou no topo da construção do castelo, onde é o telhado. E hoje em dia funciona uma exposição com carros, com miniaturas de carros. Bom, nesse outro lado tem uma exposição também de utensílios domésticos, várias coisas como prataria, louça. Tem um monte de coisas aqui para ver. Bom, aqui tem uma lenda dessa boneca, não sei se vai dar para mostrar aí no vídeo, onde eles também não conhecem quanto tempo tem essa boneca, mas eles acreditam que ela não pode ser mexida, não pode ser tocada. Porque senão, por exemplo, se a pessoa tiver para casar ou noiva, o casamento se desfaz ou nem acontece. Sim. Não é assim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E lembrando mais uma vez que o artigo completo sobre esse castelo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o nosso blog vinhosecastelos.com Lá tem a história completa dele. E aproveite lá e navegue porque tem muito artigo sobre vários outros castelos aí pelo mundo. Até o próximo vídeo!